Vou ensinar as primeiras noções sobre o computador. O mundo agora é digital. Primeira coisa, liga o computador. Agora, a primeira lição. Abra uma janela. Não vai seguir o molesto que você está fazendo aí. Ah, eu estou abrindo a janela como o senhor pediu. Eu agora vou ensinar a segunda lição. Então, preste atenção. Entre na rede para mandar um e-mail. Nossa senhora, o que é que você está fazendo dentro dessa rede? Poxa, o senhor não pediu para eu entrar na rede? Estou entrando, estou aqui dentro. Só relaxando. Pronto, meu filho. Agora é a última lição. Pela mão de Deus, entenda tudo que a gente fez. Faz o seguinte, pegue tudo aí e bota na lixeira. O que é que é que é? Meu filho. O que é que é que é que é? Obrigado.